Boa noite galera, eu sou o Marcelo Gross, eu sou o Gross Trio, a sensação tá tocando aqui pra vocês. Eu não tiro você da minha cabeça, a noite vem parar pra ver o que você quer. E eu levo pra gente beber, de um rio nesse mundo, não pense que você, enquanto espero que ele está a ser ver. E diz que eu levo pra gente ouvir, você acha mesmo que eu me atuviar? Alô, ninguém para matar aquele jantar, e também para me desculpar, pelo meu estado que eu vou te cuidar. Alô, ninguém para saber o que você quer, e eu faço pra gente ouvir, que você quer que eu me atuviar. E você acha mesmo que eu me atuviar? E diz que eu levo pra gente ouvir, você acha mesmo que eu me atuviar? E aí E aí O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?